Oi gente, olha aqui de novo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, tá? E hoje eu vim convidar vocês para estar fazendo aqui juntinho comigo cookies. Nós vamos estar aqui fazendo cookies crocantes. Olha que delícia. E vamos estar fazendo aí esses cookies com apenas três ingredientes. Só isso. E se vocês aí quiser fazer juntinho comigo, segue aí passo a passo, tá? É bem facinho de fazer, simples e que você consegue fazer sim na sua cozinha se você vai fazer pela primeira vez. E se você não me conhece, sou bem-vinda do canal Receitinhas da Bem. E aqui nós estamos pessoal com nossos três ingredientes, ó. Um ovo, margarina ou manteiga, tá? Temperatura ambiente. E vamos estar usando aqui esta massa aqui, ó, maravilhosa, já prontinha de bolo, tá? E agora vamos fazer esse preparo aí maravilhoso que é bem simples, ó. Três ingredientes, hein? Vamos fazer esse cookie maravilhoso. Que são aqueles biscoitinhos que nós amamos, hein? A criançada mais aí. Vou estar adicionando, ó, a farinha que é a massa pronta de bolo. Aqui nós temos quatro colheres de margarina, bem generosa, tá? E aqui nós temos um ovo. Agora, pessoal, nós vamos estar mexendo aqui, tá? Se você ver que a massa vai ficar bem molenga, aí a gente vai colocando aqui um pouquinho aqui de farinha, tá? Pronto, gente, ó, aqui nós temos, ó, a nossa massa, só que ela ficou um pouquinho molenga. Você pode colocar aqui adicionando um pouquinho o trigo, tá? Mas eu não vou estar adicionando trigo, vou estar adicionando aqui, ó, farinha de aveia, tá? E eu vou adicionando até dar o ponto que eu desejo, que é aquele ponto mais consistente. Vou estar mexendo aqui, pra nós ver aí como vai ficar esse ponto, porque eu quero modelar os biscoitinhos, tá bom? E eu vou deixar aqui por um tempinho descansando, tá, essa massa. E já, já a gente volta, hein? Pronto, gente, terminei, tá, a massa, preparei, deixei descansando aqui. E aproveitei, eu fiz essa massa aqui. Essa massa aqui, eu não adicionei a farinha de aveia, tá bom? Por que eu não adicionei? Porque eu queria que o nosso cook, ele fosse feito com três ingredientes. Como eu só tinha comprado uma receita, um pacote de massa desse daqui, de brigadeiro, com sabor brigadeiro, né, que é a massa pronta. Aí, no caso, pra dar o ponto que eu queria, eu tive que adicionar a farinha de aveia. Neste caso aqui, nessa massa aqui, ó. Já neste caso aqui, nessa massa, eu não adicionei a farinha de aveia. O que foi que eu fiz? Eu procurei dar o ponto, adicionando as colheres de margarina aos poucos, tá? Eu fui adicionando aos pouquinhos, até dar esse ponto. Neste caso aqui, eu só adicionei três colheres de margarina. Porque se eu adicionasse a quarta, a quarta colher de margarina, eu ia ter que usar a farinha de aveia ou farinha de trigo para dar o ponto dessa daqui, certo? Então, eu não usei nenhuma farinha aqui. Então, esse daqui tem os três ingredientes, essa massa aqui, tá bom? Agora, nós vamos estar fazendo aqui, ó, a modelagem, certo? Vamos estar fazendo aquele cookie bem casado. O bem casado, geralmente, é aquele docinho onde você usa leite condensado e usa o chocolate. E um, você não usa chocolate junto dos dois. E faz aquela modelagem de bem casado, porque são as duas cores. Que é o leite condensado sem o chocolate e o leite condensado com o chocolate. Só que nós vamos estar fazendo essa receitinha aqui, ó, no cookie, certo? Vamos lá? Vou estar juntando os dois aqui, ó. Dessa forma aqui. Vou estar juntando. Estar juntando assim. E assim vai ficar o nosso cookie bem casado, tá? Aqui, vou colocar aqui, ó, na forma. Nós temos que colocar assim na forma, um longe do outro, porque ele ainda vai dar o crescimento, tá? Depois que a gente colocar no forno, ele vai crescer um pouquinho. Então, a gente tem que colocar separado. E eu vou estar fazendo com os outros a mesma coisa. E aqui está, gente, ó, os nossos cookies bem casados, tá? Você pode estar decorando os seus cookies com o M&M, esse daqui que tem amendoim dentro, ou aquele de chocolate. Vou estar fazendo isso, ó. Olha como ficou lindo os nossos cookies bem casados, bem coloridos. Olha que delícia. Vou levar ao forno, tá? E vou terminar todo o restante da massa aqui. E logo, logo, mostro a vocês. Prontinho, gente, vocês viram como ficou a nossa massa? Coloquei aí no forno. Vamos aguardar uns minutinhos para ver como é que vai ficar o assado aí desses cookies, tá? Olha, e nós estamos fazendo hoje uma collab entre amigos. Essa participação aí, ó, com outros amigos, que eu vou deixar na descrição aí do nosso vídeo, para que vocês vejam outros canais que estão com excelentes receitas de cookies, tá? E eu espero aí que vocês gostem. Deixem um joinha para eles. Deixa aí um comentário para eles que amarem a receitinha deles, que eles vão se apaixonar em conhecer cada um de vocês. E agora eu convido vocês para ver, ó, o nosso cookies assadinho, hein? Para que vocês venham aí fazendo a sua casa com apenas três ingredientes. E bem facinho de fazer. Vamos lá, que já saiu do forno, hein? Olha aqui, pessoal, que delícia que ficam os nossos cookies aqui, ó. Olha só. E ficaram os aqui, ó, prontinhos, ó. Lindos, maravilhosos. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui embaixo, ó. Assaram, ficaram bem crocantes. Tá uma delícia. E por dentro tá ainda bem também fofinho. Então, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Como isso aqui ficou bonito. Ó, atrás, ó. Bem assadinho. Ó, deixa eu mostrar, deixa eu ver. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha linda e maravilhosa. E foi um prazer, pessoal, compartilhar essa receitinha aí com vocês, tá? Não deixem de ir na descrição de nosso vídeo, tá? Lá tem várias outras receitinhas de nossos amigos que estão fazendo cada delícia maravilhosa de cookies, hein? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, foi um prazer estar com vocês. O meu beijo, o meu abraço e até o próximo vídeo, hein?